Foi o seguinte, no caminho de tudo isso eu encontrei pessoas que sonharam comigo na época de Domingo Show, que eu falava assim, você tava num exo como essa? E eu falava, olha, vamos começar a fazer histórias do povo e viajar, mas essas histórias são longe. Eu falei, eu vou. Até um determinado caminho eu encontrei essas pessoas legais, diretores, produção, que falaram, vai, Geraldo, fizeram o Geraldo Luiz ser o Geraldo Luiz, contando histórias, aprendendo, viajando, trazendo esse povo pra cá e ajudando as pessoas. Depois de um certo tempo, essas pessoas não caminharam, saíram da Record. É a mesma coisa, se tem alguém aqui que te apoia, depois você não tem mais aquele diretor. Tem gente que já não gosta mais do popular. Tem gente que ama o popular, tem gente que não gosta. A gente toma, nós comunicadores, eu sou um comunicador popular, não tenho vergonha disso. O rádio já sofreu muita pancada por causa disso, de comunicador popular, que acha, ah, não vai ter mais lugar popular no rádio. Mentira. Mentira. E na televisão eu acabei encontrando pessoas que não me apoiaram mais. Aqueles, ó, vamos junto. E se isso foi atrapalhar, entendo então que foi. Porque aí não quiseram mais que o domingo voltasse. Eu achei primordial pra... Eu nunca pensei pra mim, sabe? Pensei como um todo pra Record. Acho que a Record, na época, cometeu um grande erro, um grande tiro no pé, que foi tirar o domingo show. Sim. Porra, o domingo show era... Pô, a gente ganhou da Globo cinco anos, né, cara? Aham. Olha isso, né? Cinco anos. Então, e aí não teve mais gente que começou a sonhar comigo. Teve gente que atrapalhou? É óbvio, é claro. Tem gente que o seu talento, o seu talento, a sua voz... Incomoda. Incomoda. Se tem uma coisa que incomoda as pessoas em televisão, chama-se inteligência e ousadia. Isso. Os parasitas, esses ficam na mesa. E aí... Os caras que vêm, eles querem o café com leite, né? Eles iam fazer, ah, não, mas isso aí, acho que não vai... Não, isso não dá sá, não sei, e se... A turma do ICI, hein? Muita turma do ICI. E eu não sou do ICI, eu tento. Se não der certo, vamos fazer isso, vamos fazer outra. O Gugu tinha essa magia. O Gugu tinha uns quadros que ficava duas semanas. No terceiro, ele e o Homero sentavam... Não vai dar certo. Tirou, mudou! Sim, sim, sim. Mas tentava. Tem que mexer. E se desse certo, né? Então, eu saí por causa exatamente disso. Porque eu queria... Por exemplo, se eu estivesse lá, eu não estaria aqui. Porque eu não podia ir em lugar nenhum. Sim, verdade. Só não. Eu tomei nome de chato, sem saber por quê. Tinha uma cláusula lá, mas não pode, não pode entrar na rádio, não pode entrar... Falei, tô falando demais, você corta aí, por favor, tá? Não, 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 mas eu tô ligado, eu tô ligado isso. Mas isso é uma bobagem. Mais uma produção. Aí eu comecei a me sentir enjaulado. Uhum. Comecei a me sentir... Foi apertando, né? O meu talento. Falei, cadê? O que estão fazendo? O que... Não é que estão fazendo? O que essa pessoa fez com o meu talento, que foi tentar me desaparecer? Até porque o talento tá aí. E você, televisão, você sabe disso. Não adianta mentir pra vocês mesmo. Aí eu falei assim, mas a chave tá comigo, é igual um elefante. Isso. Sabe aquela coisa, parece uma coisa idiota, o elefante que fica só com a correntinha, não sabe? É. Então eu falei, não, quer saber? Vou estourar bem essa corrente, eu preciso voltar a fazer televisão da forma que eu sei que eu gosto. Onde será, irmão? Eu não sei. Obrigado. Obrigado. Obrigado.